Olá meus amigos, hoje é feriado 7 de setembro, vamos às informações do plantão policial. Gente, uma discussão entre vizinhos acabou virando o caso de polícia por volta das 13 horas na localidade de Pau de Olho, na região de Santa Maria, no município de Itapajé, na região do Vale do Curu. Após tomar conhecimento do fato, uma composição se deslocou até o local e atendeu a ocorrência. Lá, os PM se depararam com um dos vizinhos armado com uma arma artesanal, uma arma de fogo artesanal do tipo garruxa. O suspeito, então, foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde foram realizados, então, os devidos procedimentos cabíveis. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no canal O Internauta. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal.